O que nós queremos? O que nós queremos? O que nós queremos? Justiça climática! Quando nós queremos? Agora! Fora Salles! Fora Salles! Deixar mais tempo, deixar mais tempo. O que nós queremos? O que nós queremos? Quando nós queremos? Agora! O que nós queremos? Justiça climática! O que nós queremos? Justiça climática! O ato está acontecendo, parece que em vários países no mundo inteiro. A ideia é gritar bem alto, né cara? Tentar pressionar de alguma forma os governantes para mostrar que essa questão do clima é uma questão urgente. O movimento fala que faltar aula sexta-feira não é nada perante as ações que os governantes estão fazendo. Então, não adianta a gente estar estudando para um futuro, senão vai haver futuro. O desenvolvimento é mais rápida. O que é? O desenvolvimento? O desenvolvimento? Ele está reduzindo. O desenvolvimento que as pessoas são cultivadas. Pois, quem deve saber se alimentar? Se está diminuindo até agora, até agora. E o que nós achamos que é necessário ser feito, aparte do fato do fiscalização, monitoramento e controle de controle, nós precisamos ter uma abordagem econômica para entender as razões das ilegal atividades sobre a forest. Se você não conseguir conseguir as razões das ilegal atividades sobre a forest, então essa pressão vai continuar a crescer. Em termos da bioeconomia, há muitos recursos, plantas, seeds, e a biodiversidade pode ser pesado, e então, sobre essa pesquisa, desenvolve produtos e business chains que geram trabalho e income para aqueles que já estão lá e conhecem o uso do uso da forest. O que nós precisamos trazer as empresas, labs e financeiras, para participar do desenvolvimento, para realmente criar jobs e criar uma business chain relacionada com essa biodiversidade. Música Música Tchau, tchau.